Bom, a gente estava falando a respeito da composição do organismo, então aqui a gente tem em relação aos nutrientes, sendo a água o principal componente do organismo. Esse gráfico, ele mostra a variação desses nutrientes, quanto que cada um contribui ali para o percentual do corpo. Essa quantidade de água é variável, a gente vai discutir mais à frente, quais são os fatores que promovem essa variação. Mas a água é o principal constituinte do organismo, do nosso organismo. Em seguida da água, a gente tem as proteínas, cerca de 10%, também sendo um pouquinho variável entre os indivíduos. Então, a água vai ser o principal componente geral, mas se a gente considerar somente os orgânicos, dentro dos orgânicos, as proteínas são os principais componentes, que são estruturais, a gente tem uma série de proteínas de defesa, de transporte, e por isso elas vão estar em grande quantidade também. Então, só recapitulando, em relação à totalidade, a água é o principal componente. Em relação aos orgânicos, as proteínas passam a ser os principais. E logo em seguida das proteínas, a gente tem aqui os lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, e todos os outros, vitaminas e minerais ali, perfazendo a menor quantidade. Por que a gente tem essa variação aqui entre esses componentes? A água está presente em diversas porções do nosso corpo, dentro das nossas células, compondo alguns tecidos, como é o caso do sangue, por exemplo. Então, é por isso que a gente tem muitos compartimentos que têm água na composição, e outras tantas substâncias no nosso organismo que têm água na sua composição também. Então, por isso essa quantidade tão grande. As proteínas, como a gente já falou, elas vão fazer parte da estrutura do nosso organismo, em relação à musculatura, por exemplo, só para a gente lembrar e recapitular um pouquinho do conteúdo de vocês de anatomia, só de músculos a gente tem três tipos diferentes. Tem o músculo cardíaco, o músculo esquelético e a musculatura lisa. Então, todos esses aí com base de proteínas, formando os nossos órgãos. E fora os músculos, a gente tem proteínas no sangue, proteínas que são transportadoras, proteínas transportadoras de lipídios, proteínas presentes na membrana das nossas células. Então, por isso, essa importância e essa quantidade tão grande. Os lipídios também vêm na sequência, porque eles vão atuar como reserva de energia no nosso organismo, e constituinte de membrana plasmática, né? A própria configuração da membrana plasmática, ela é fosfolipídica, né? Então, basicamente, fosfolipídios e proteínas, né? Formando ali a maior parte das nossas membranas de cada uma das nossas células. Os carboidratos, eles vão ser nutrientes energéticos, né? Eles são extremamente importantes para o fornecimento de energia no nosso corpo, só que eles acabam vindo atrás de lipídios e proteínas pelo seguinte, eles são muito importantes, mas eles são a primeira via de fornecimento de energia do nosso corpo. Então, eles vão ser o principal combustível, né? A gente pode chamar a grosso modo, dessa forma, utilizados na fabricação de energia. Então, eles não vão estar presentes em grande quantidade, porque eles vão ser metabolizados com uma frequência muito grande, né? Então, isso faz com que eles diminuam em relação à concentração que vai ficar estocada no nosso organismo, ela acaba sendo menor quando comparada aos outros. Os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA, que vocês viram em genética, a gente vai abordar novamente mais para frente. E vitaminas e minerais vêm logo na sequência, tá? Antes da gente falar de homeostase, né? Só para a gente fechar esse assunto de composição, existem alguns nutrientes que eles vão ser requeridos em maior quantidade na alimentação e outros em menor quantidade. Minerais, a gente tem uma alimentação com vários minerais, ou pelo menos deveria ter, né? Uma alimentação com vários minerais diferentes, vitaminas também, e esses nutrientes, eles são reguladores, porque mesmo em quantidades menores, quando comparadas a proteínas, a lipídios, eles já conseguem cumprir o papel deles, né? Então, eles não são nutrientes que vão estar em excesso. Em relação a tamanho, normalmente, são muito menores, né? Principalmente se a gente comparar os minerais em relação à proteína, por exemplo. A proteína é uma molécula extremamente grande, e os minerais nem tanto. Então, a gente vai ter diferenças de tamanho, de composição e de quantidade também.